Gente, olha, essa aqui é a igreja Nossa Senhora das Graças, que é a igreja mais antiga de João Pessoa. Ela foi já reformada várias vezes aí desde o século XVI e é a igreja mais antiga então aqui. Tá fechada, não vai dar pra entrar, mas também não era meu objetivo entrar nas igrejas hoje, é só mesmo pra ver por fora, tá? Se você vier, fica aí a dica do seu Reginaldo, é um guia super receptivo e passa as informações certinhas também pra vocês, é melhor. E com preço bom, né gente? Eu ia pagar R$60,00, ele cobra R$35,00, compensa, né? Aqui tem uma outra igreja que ele falou o nome, eu não esqueci. Olha, aqui já começa a ter umas casinhas daquelas bonitinhas, gente, ó. Mas ele falou que não são essas casinhas que são as coloridinhas, que é lá perto do Pátio de São Pedro e também do Hotel Globo ali. Essa aqui também é estilo barroco, mas ele falou que não é tão rebuscado quanto a São Francisco. Isso aqui é beneditino, se não me engano, que ele falou. Olha que bonita essa rua, gente, gostei. Aqui tem o prédio da maçonaria também, que é muito bonito. Passei ali pela rua de cima, eu vi e agora acabei voltando pra cá. Porque ele me passou uma outra rota aqui pra fazer. E acabei que eu vou voltar por aqui, aí no pedacinho. Vamos ver aqui, peraí. Bonito o prédio, né? Olha. Ó, gente, esse aqui que é o viaduto que ele falou. Olha, gente, aqui tem mais uma praça que fica o comando geral da polícia militar. Ali tem até um comandinho ali parado, ó. Eles estão parados aqui na frente. E aqui tem mais uma praça. Então, aqui eu vou direto aqui, vou passar lá no Teatro Santa Rosa. Depois, mais sete minutinhos de caminhada, eu estou no Hotel Globo e no Pátio São Pedro. Na verdade, assim, esse caminho aqui é mais distante, que foi o que o senhor Reginaldo me ensinou. Mas ele falou que é mais seguro por eu estar sozinha, né? Sem um guia. E foi bom, porque acabei vendo mais coisas também. E faz tempo que eu não caminho, né, gente? Estou andando muito preguiçosa. Então, eu vou... Tá bom, vamos caminhar. Aqui é o Teatro Santa Rosa. Ó, bem bonito também o edifício. É, as construções, na verdade, aqui, esse centro histórico, tudo, eles são construções, é... Já dos nossos antepassados, né? Portugueses. Então, tem bastante coisa de Portugal, da Europa, assim, na arquitetura, né? Gente, estou chegando aqui, então, no Pátio de São Pedro, que é o Pátio de São Pedro e o Hotel Globo. O Hotel Globo já é um patrimônio tombado aqui de João Pessoa, não funciona mais como hotel. Mas o pessoal vem à tarde aqui para ver o pôr do sol, que diz que é muito bonito. Eu não virei aqui no pôr do sol, mas eu vou mostrar para vocês quando vocês irem passear aqui. Vocês veem no final da tarde, tá? Até umas 5 horas da tarde, 5 e meia, para sentar e apreciar o pôr do sol. Então, bora lá conhecer o último ponto aqui que eu fiz para conhecer do centro histórico. Fiz tudo a pé. Teve um caminho ali do Hotel Globo que eu estou vindo, que era mais perto da igreja de São Francisco. Mas o senhor Reginaldo falou, por eu estar sozinha, que como pegava algumas ruazinhas desertas e tal, que ele não aconselhava. É realmente um pouquinho mais longe, está bem quente. Mas já cheguei também, nada que vá matar a pessoa, né? Foi bom. Dei uma caminhada e agora eu vou filmar então aqui o pátio de São Pedro e o Hotel Globo. Vamos lá? Museu Esculturas de Jurandir Maciel. Olá! Aqui então já temos o pátio de São Pedro e ali o Hotel Globo. Aqui as casinhas que eu vi, que são coloridinhas. Pena que tem carro no meio do caminho, assim para a gente fazer as fotos, você acaba fotografando só os carros, né? Mas tá bom. Aqui eu vi nas fotos da internet. Elas eram mais coloridas, sabe? Aqui elas estão um pouco mais, como eu disse, tons mais pastéis. Mas tá bom. Vamos conhecer para cá o que é aqui. Vamos ver. Ali, ó. Tá aberto. Vamos ver aqui. Eu acho que o pátio de São Pedro é esse, ó. Olha ali. Vamos lá ver. Então, gente, aqui é o Hotel Globo. Que é aqui que a gente faz ali o pôr do sol, então, em vista do rio. Como é o nome desse rio aqui? Isso aí é o rio Sanhola. Rio Sanhola? Sanhola. Sanhola. E aqui é o Hotel Globo. E aqui é o Hotel Globo. O Hotel Globo já é mais conhecidinho. Vamos entrar aqui para ver, então. Bom dia. Bom dia, gente. Olha a coisa gostosa, gente. Meu Deus do céu. Paga a pena degustar. Essa terra aqui é só para engordar, gente. Eu não vou degustar agora porque a minha mão está suada, né? Só um pouquinho, peraí. Olha aqui. Seu Marcos tem aqui uma barraca, gente, com... Tipo esses sequilinhos, né, Sanhola? Gominha da tapioca. É gominha da tapioca. Essa aqui é sabor do que que o senhor falou? Leitinho. Leitinho e essa? Essa é o tareco. Tareco? Tareco. Olha lá, gente. Então, quando vocês verem aqui, ele fica aqui na entrada do Hotel Globo, tá? Paga para entrar no hotel ou não? Não. Não? Pode entrar? Pode entrar. Ah, muito obrigada. Aonde que é a pôr do sol que o pessoal vê? Aqui na saída. Tá? Eu vou entrar e mostrar aqui para ele. Pode entrar. Tá, eu vou entrar depois. À tarde eu vou embora já. Não vou pegar o porco só. É. Pode entrar. Tá bom. Então, muito obrigada, viu? Então, gente, aqui é o Hotel Globo. Ele já é um patrimônio tombado aqui da humanidade, né? Patrimônio tombado, não sei se é da humanidade ou se é de uma pessoa. Ui, que calor, seu doutor. Ai, gostei, gostado do lugar. Valeu a pena ter vindo, hein? Olha. Nossa, que maravilhoso. Eu vou pôr o nome do rio aqui para vocês, gente, porque o moço falou, mas eu não entendi direito, sabe? Olha isso, gente. Sentar aqui no final da tarde e ver o pôr do sol tomando uma água gelada e tal. Meu Deus, que vista privilegiada, hein? Olha. Realmente. Eu ia perder se eu não viesse, viu? Tinha que vir nem que fosse... Me arrastando para ver esse lugar aqui, porque vai saber quando é que é que eu vou voltar de novo, né? Panorâmica. Demais de lindo, gente. Ai, gente do céu. Pisei no lugar. Aquela que já chega caindo, né? Demais, demais, demais. Muito bonita a vista. Realmente o pôr do sol aqui deve ser fantástico, hein? Deus meu. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Descer aqui um pouquinho. Olá. Olá. Bom dia. Que lugar bonito, não? Bonito. Bonito. Imagina como era isso aqui quando estava hospedando gente, né? Bonito, né? Nossa, demais, viu? Localização fantástica, viu, gente? Aqui, ó. Maravilhoso. Vem te ver cantando. Olha lá. Escutando? Olha aqui do rio. Olha lá o rio, gente. Olha essa vista. Olha lá. Olha lá. Vamos lá.